e fala galera do TOBE beleza CR games da área trazendo mais um vídeo para você de The Witcher 3, temos de volta, temos de volta com o nosso amigo Geraldão e galera marquei a missão da Yenne Ferrandi ó porque a gente está aqui na vila a gente já está aqui no lugar então é só ir lá falar com ela e concluir a missão né não sei que missão que é essa que vai dar provavelmente é uma Que nem a da Trish É uma missãozinha bem de boas Ah, tá Normalmente é uma missãozinha bem de boas Que a gente vai ter que escolher se vai ficar com ela ou não Vivo ou bosta Sabe o que é, né? A gente fez com a Trish lá Mas vamos lá, vamos falar com ela pra ver o que que rola O que acontece Ela tá muito louca aqui, tá botando o feitiço e os caras Tá muito doidona, né? O que que tu quer fazer exatamente nesse lugar? Sempre soube como ganhar amigos Fui provocado Hum, vi acontecer Quer falar comigo sobre alguma coisa? Amo os Varipsis Um especialista em jeans, ouviu falar dele? Encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do Imperador Varipsis partiu para Skérg em dia e nunca mais foi visto novamente Perguntei aos moradores locais sobre ele Alguns aqui ainda lembram dele Por que tá interessada nisso? Por que está interessada? Jeans às vezes são perigosos e são sempre malignos Eu me lembro Mas as vantagens são maiores que os riscos Se eu puder subjugar um jean, ganharei poderes incríveis Isso pode ser útil para nós algum dia Para nós? Sabe de fato se esse mago tinha um jean? Tem certeza que o mago tinha mesmo um jean? O livro dele sugere que sim Ele descreve o controle sobre um usando energia de seu poder Tá, sugere Se ele sugere é porque ele não tinha certeza Sabe onde procurar? Pelo mago e pelo jean? Os moradores locais dizem que viram o navio dele pela última vez na costa da ilha Rindar Então uma tempestade do século surgiu Duvido que vamos encontrar ele então O mago provavelmente virou comida de peixe E o jean escapou Não necessariamente Mas mesmo se for assim Não vou desistir sem ver evidência Você vai me ajudar? Não tenho ouro para dar como recompensa Mas seria eternamente grato É Não vou ajudar você com isso Imagina só Tá, vamos lá né O que o giradão não faz pelas minas né? Quando você fala assim Tudo bem Eu ajudo Obrigada Um barco nos espera no porto Venha O que o giradão gado não faz né? Giradão Vamos lá né A gente vai fazer tudo pela ien Vamos lá Pela ien Pela Trish É O jean Ela quer um jean né Ela quer tomar conta de um bichão aí A atracagem não está longe A nova mulher cativa dele Ela é de um jovem A nova mulher cativa dele Ela é de um jovem Longe Que você não é um titio Mostre o caminho Apenas uma vez Você poderia tentar Tomar a iniciativa E você permitiria isso? Dependeria da situação Tá Aqui é o lugar que eu matei aqueles caras lá né Aqueles tio lá que era do grupo do Morkvar Cadê da Uzi tem aqui ainda ó Ah vamos pegar um barquinho Vamos navegar até não sei aonde O navio carregando o jean afundou em algum lugar dessa área Não é uma pista muito exata É Lançarem um feitiço em nosso navio Saberemos se há restos de naufrágio no mar abaixo de nós Tudo bem Vamos ao trabalho Você importa se eu ficar no leme? Eu tenho escolha Não Eu tenho escolha Então vai Guia aí tio Vai lá Bora Eu tô Eu tô aqui tia Não tá vendo Ah eu tô no barco Por que ela não tá andando Bora tia Ah é pra mim sentar aqui Ah tá Ah tá Tá bom Não tenho certeza se essa coisa de jean é uma boa ideia Já conseguimos subjugar um antes Você se lembra? Claro Dandelion quase perdeu a voz aquela vez Sorte que seu exorcismo a salvou Foi poético É Como eu poderia saber que um encantamento significava Vai embora e vá se foder Você deveria ter estudado línguas estrangeiras Me lembrando disso pro resto da minha vida É claro O seu último desejo garantiu Meu desejo foi para nós estarmos juntos para sempre Não para você tirar sarro de meus erros Cuidado com o que deseja E quando seu desejo é garantido Você deve aceitá-lo com todas as consequências que traz É Quanto aos seus erros Não vejo por que não deveria rir se eles são cômicos Há algo aqui No fundo do mar É muito fundo aqui Você não pode mergulhar por tanto tempo Você me subestima Ao contrário Afinal eu pedi a sua ajuda Vou lançar uma magia Vai desacelerar seu coração um pouco Você poderá ficar submerso mais tempo Então vamos lá né Hum Hum Uma caverninha Ah E tem monstrinhos Como vai indo? Jan Você sabe que eu odeio quando lê minha mente Estritamente falando Não estou lendo sua mente Mas usando telepatia Eu não consigo mirar para baixo Mas que inferno Além disso Você não tem nada para esconder, certo? Nada mentiria se tivesse Não é o ponto Vê algo interessante? Destroço de um navio e uma caverna Vou olhar dentro Por que não está dando hit kill nos bichos? Tá, está cheio de destroço aqui Mastros quebrados Pranchas destruídas E o enxame de afogadores Provavelmente atraídos Pelos cadáveres da tripulação afogada Aí fizeram o ninho aqui Também tem uma figura de plua No clã Drummond Não é o navio certo Volte para cá Hum Tá, peraí Jan Peraí Até eu estou falando teu nome errado já E Janifer Peraí Deixa eu pegar os baús aqui Tá, tem uma caverna ali para lá Ahn... não Tá Vamos subindo aqui É que eu estou com respiração infinita, né? Vamos explorar o que eu posso explorar, né galera? Aqui não tem nada Tá, vamos subir então Ahn... Ahn... Digamos que nós encontremos o Dinho O que você vai fazer? Pedir uma casa bonita Depois um palácio E aí a coroa de uma rainha? Ainda estamos falando sobre o Dinho Ou mudamos para um peixe falante? Não faz muita diferença Os dois realizam desejos Qual vai ser o seu? Você vai descobrir na hora certa Ué Ah, eu sei o que ela quer Ela quer ter o... A habilidade de ter filho de volta, né? Ela perdeu porque ela é uma bruxa Tá bom Há algo aqui Outro destroço de naufrágio Vamos ver se nosso Dinho está aqui Hum... Cadê os bichinhos? Encontrei o naufrágio Já está aqui há algum tempo A madeira apodreceu Olha ao redor Mas tome cuidado Procure por algo Que possa indicar Que é o navio do mago Hum... Tá Primeiro pegar os itenzinhos, né tia? Tem um baú Muito velho Deve ter caído do navio Destruído Isso é que chamo de saque de guerra Encontrou o Dinho? Não Mas encontrei algo Que pode ser tão valioso pra mim Como o Dinho É pra você O que seria isso exatamente? O alívio O alívio Eu não entendi Ó, isso aqui é porcaria O que é aquele zentinho Que eu peguei Que eu não vi? Tá, é pra pegar tudo? Vamos pegar tudo, então Se o Geraldão conseguir virar pra lá Né, Geraldão? Tá, tem mais alguma coisa? Não tô vendo mais nada Opa O que é isso aqui? Ah, é O Geraldão não chega nos bagulhos, né? Ô, dificuldade O que você achou? Um chifre de guerra Com símbolos do clã Heimaei Tá, tem um negócio aqui Tá bom Aqueles bicho voando ali Não quero matar dentro da água Não fora da água E agora, seu lixo Vem cá, seu lixo Vem cá, seu lixo Ah, primeiro que o bicho cai dentro da água Daí não vale Tá, pelo menos Esse aqui foi hit-kill, né? Vamos lá Vamos voltar pro barquinho Ai, ai Você está ficando melhor nisso Seria ainda mais rápido Se me ajudasse lá embaixo Prefiro, definitivamente Observar as coisas aqui de cima É Como quando estávamos procurando Pelo dragão Uma avalanche Nos tirou da trilha Eu me segurando Nos restos da ponte Pela nossa vida Você se segurando Em minha cintura E admirando a vista Lembra? O abismo embaixo de nós Era de tirar o fôlego Árvores farfalhando Um riacho Seguindo lentamente Eu me lembro Embora eu admirasse Muito mais O que tinha na minha frente Nossa Nossa Declaração foi essa Ah Eu ouvi isso, hein Essas rochas Tem algo estranho Tá É Foi aqui, né? Porque é sempre o terceiro lugar, né? Não é no primeiro Nem no segundo É sempre no terceiro Então vamos lá Vamos mergulhar Que a gente vai encontrar, né? O que é aquilo ali? É uma sereinha? Ah, é uma sereinha Ô, sereinha, vem cá Vem Ah, errei a sereinha Sereinha Agora eu acertei Ah, agora eu acertei Vê algo? Algo é muito pouco Uma cratera imensa Como se o meteorito Tivesse caído aqui Eu quero ver Vai mergulhar, afinal? Não Vou lançar outro feitiço Para ver através de seus olhos Agora relaxe Isso não é uma cratera de meteorito O que é, então? É o efeito de teletransporte Uma força poderosa Cortou um fragmento Do leito do mar Rochas e tudo mais Dentro do alcance da área Sempre disse que portais Serão perigosos Acredito que estamos No caminho certo Procure por qualquer coisa Que possa conter um din Certo Mas saia de meus olhos Muito apertado Para nós dois aqui Eu tinha visto uma pista aqui Onde que eu vi essa pista? Aqui, ó O que é isso? Corte transversal Através da pélvis Precisão cirúrgica Nenhum arma convencional Pode fazer isso Tá, vamos procurar Os baúzitos aqui Tem um monte de coisa aqui, né? Selo violado Mas tem algo Que você vai gostar O que? A metade de um selo Isso vai servir Talheres de prata Incrustados com pérolas O navio é de alguém Absurdamente rico Amos não era pobre Este pode muito bem Ser o navio dele Tá Volte ao barco E fale com ele, hein? Tá, peraí Peraí, geral não Peraí Vamos, vamos Absoeir essa aqui melhor, né? Tem alguma coisa Do outro lado aqui? Não é assim Volta pro barco, né? Eu tô aqui Fazendo um negócio Pra ela de graça Vamos procurar O que tem pra procurar aqui, velho Tudo que tiver de baú Que eu vou poder encontrar Pra pegar Eu vou pegar, né? Não tem mais nada Com o meu risco Tá, tem o corpo do cara Nem deram bola, hein? Nem deram bola Pro resto das pistas Mas beleza Vamos voltar lá, então Já que é isso daí, né? É isso que ela queria? Vamos voltar, então Metade de um quê? Metade de um selo, né? O que vai servir Metade de um selo, velho? Não faz muito sentido Mas beleza Porque um selo inteiro Seria melhor, né? Não metade de um Tá bom Encontrei apenas metade Pode fazer alguma coisa com isso? Posso usar para localizar A outra metade Até uma dezena de metros E uma vez encontrado isso Encontraremos o Jim Exatamente Pronto Vou nos levar para lá Quando chegar no três Não Outro portal não Pare de reclamar Um Dois Outro portal não Droga Três Você disse que ia contar até três Eu contei Olha Devemos procurar pela área Nossa, que cara é isso? Não tão rápido Tem que me contar sobre isso primeiro Por que quer este Jim? Mas você já sabe O poder de um Jim Não tem preço para um mago Me diga, eu vou embora Não vou te deixar escapar Não dessa vez Me conte a verdade Ou vou embora Você não precisa usar chantagem Você saberia do que se trata eventualmente? Sim Mas após acontecer Eu quero saber agora Quanto tempo faz que isso venha acontecendo, Gerald? Essa coisa entre nós Quinze, vinte anos? Sempre nos separamos E voltamos um para o outro Algo nos atrai um ao outro É verdade Mas nunca pude estar certa Se é um sentimento real Ou magia de um Jim Então é isso É tudo sobre meu último desejo Você pediu para o Jim Nos ligar para sempre Eu quero pedir para este Remover o desejo Por quê? Por que você iria querer fazer isso? Para ver como é sem isso Para ver se ainda somos importantes Um para o outro Ou se seremos como dois estranhos Tá bom Vamos fazer isso Tá bom É o que tu quer Vamos lá Me perguntei isso muitas vezes Vê Estamos a um passo De aprender a verdade Venha Vamos procurar pelo navio É Tá ali o navio Por que eu não ia parar aqui? Ah Ele transportou Uma parte do navio Tá Agora eu compreendi Deixa eu só ver Onde é que eu estou Exatamente Estou em um lugar Muito alto Nossa Veio Olha Tá No topo de uma montanha Que beleza Parece que Amos Era um tanto excêntrico Pedir para o Jim Levar metade De seu navio Para o topo de uma montanha Não necessariamente Jim são inerentemente Maliciosos Este pode ter realizado O desejo De maneira perversa Ao atendê-lo Neste caso Eu apreciaria Se você não desejasse Que eu desaparecesse De sua vida Ainda não decidi Como vou pedir Que droga Desaparecesse De sua vida É O bicho pode Desintegrar o Gerard Tá Certamente Aqui né Nada de interessante Tem uma tesoura Ali Nada aqui Ué Mas não tem nada aqui Opa O que é isso aqui Ah Tem uma salinha Aqui ó Interessante Tá Tem uma espada Aqui Eu vou pegar tudo Depois de eu ver Nessas porcarias Só pra não deixar Nada parado Aqui Não Mistérios Os mistérios Eu não quero Ah Tem um livro Aqui Não Isso eu não quero Esse baú Fazendo aqui Tá Tem umas coisas Aqui também ó Belos sapatos Parece que o impacto Com a montanha Foi tão poderoso Que arrancou o dono Deles direto O que será Que significa Eita O cara foi esmagado Não tem nada Interessante Aqui Ah O corpo do cara Tá embaixo Do negócio Ali né Certamente Nada aqui Não É pra olhar O outro Ali do lado Seu bicho burro Aqui ó Nada de interessante Tá Tá bom Agora eu entendi Nada de interessante Tá Agora vamos ver O que aconteceu Com o cara Aqui embaixo Né Sangue Alguém foi Arrastado ao longo Do convés Ou deixou Essa marca Quando o navio Repentinamente Deve ter Já falou Isso É O cara Foi esmagado O que você achou O corpo dele Tá inteiro Ainda Ah Ele tá na montanha Congelada É Exatamente Igual A gravura No livro Exceto Que a cabeça Estava intacta Nele Você acha que o Jim Fez isso com ele Não Ele não atacaria Seu mestre Isso parece um acidente Infeliz Quando a tempestade Caiu Amos deve ter desejado Algo como Nos leve para longe Qualquer lugar Até mesmo Para uma montanha E o Jim realizou O desejo Literalmente Eles tiveram Um pouso difícil Amos foi arremessado Contra a parede A estante cuidou Do resto Sempre soube Que estudar demais Podia te matar Ah Essa piada Não foi legal Essa piada Não foi bacana Não Se ele morreu Enquanto era Teletransportado O selo ainda Pode estar nele Contemple Bravo Venha para o converse Tive uma ideia Vai juntar as duas partes Do selo Hum Nesse Nesse lugar Vai fazer isso Tá Vai ser bem Legal de ver Vai ser o estouro Daqueles Vamos derrubar Esse parque Da montanha Vamos lá Tia Mostra o que tu sabe fazer Se afaste um pouco O que vai fazer? Invocar e dominar o Jim Ele não vai ficar feliz Se prepare E fique pronto Eita Eita Rapaz Lá vem Eu vou ter que inventar uma fumacinha Imagino que você tem um plano Você deve enfraquecê-lo Enquanto eu o prendo na esfera Quer trocar de lugar Só mais um pouco Posso sentir Sua força esvaindo Ah, eu derrotei o Jim Até foi de boas Não é difícil não O Jim é uma novenzinha de trovão Nossa, que legal Seu mestre morreu Antes de fazer um último desejo Não posso te capturar Podemos lutar assim Por toda a eternidade Ou posso te libertar Se você fizer uma coisa para mim Vê o feitiço que nos prende? Apenas um Jim Pode remover o feitiço De outro Jim Remova este E você estará livre Remover o feitiço Tá bom E agora? O que acontece? Como é que a gente fica? A tempestade passou Sim Tudo acabou Talvez devessemos sentar? Você parece atordoada Não estou Mas podemos sentar E galera Vocês sabem né Essa parte aqui Provavelmente o geladão Poderia escolher aí Para alguma coisa Mas Mas A gente já escolheu a Trish Então A gente vai ter que deixar E ir para lá né Se sente melhor Eu te falei Estou bem Não precisa bancar o durão Para mim Essa luta foi difícil Talvez não tão difícil Quanto na última vez Que subjugamos um Jim Ainda assim Sem comparação eu acho Metade de Hind Sofreu daquela vez Agora estou apenas Um pouco cansada Obrigada por vir Geralt Teria sido muito mais difícil Se eu estivesse sozinha Se eu soubesse Do que se tratava Teria recusado Não Não parece que Bem Eu nunca poderia dizer não Para você Talvez Talvez isso mude agora Sente algo Alguma coisa Diferente Eu esperava Não sei o que esperava Na verdade Um pouco de vertigem Talvez Eu pensei Que você seria um estranho Para mim Que olharia para você E não sentiria nada Mas não é nada assim Nada mudou É Pois é Então Eu não posso Na verdade Se eu disser que eu quero Pode ser que tenha Probleminha logo mais à frente Então Desculpa aí Tia Foi mal Desculpe Jen Mas A mágica se foi Para mim Mesmo Mas Como isso é possível Eu ainda sinto o mesmo Você deveria também Eu não entendo O que isso significa 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 que o Jen Realizou o seu desejo Significa que tu é uma grossa Isso que significa Ah é muito estúpida Caraca Ok Tudo bem Fico feliz que acabamos com isso Ao menos sabemos onde estamos Não há nada mais para nós aqui Vamos embora Espere A magia se foi Verdade Mas isso não significa Que não gosto de passar tempo com você Vamos sentar um pouco A cara dele A cara dele Ficou com a cara de pastel Que arriado Ela não gostou muito Da conversa Né É Tia Pois é Pois é Ficou pisando no Geraldão Olha só o que aconteceu Tá vendo Esse foi o resultado Agora não reclama Né Fez o Geraldão comer na mão dela Pisou pisou nele Agora ele não quer mais Agora ele quer a outra A outra é muito melhor Né A Twitch é muito mais simpática Na próxima vez Vamos de cavalo Um cavalo Nunca desceria aquela montanha E agora Bem Eu devo aparecer em vízima Vamos conversar Antes de você partir Você tem que ir Vá É Pode ir Vai lá Se você tem que ir Estou indo Eu também Vou pegar uma com o varão Depois iremos para Kaer Morin Juntarei-me a você Assim que puder Adeus Adeus Vai ter mais uma opção Não Acabou as opção Né Geraldão É Missão completada Onde é que a gente tá? Estamos no quarto dela? Será que talvez o Geraldão Fosse testar O unicórnio Se a gente Tivesse aceitado Ficar com ela? Provavelmente Né Acho que vocês conhecem A história do unicórnio Galera Não preciso explicar Né Todo mundo conhece A história do unicórnio Vamos Vamos guardar As coisas aqui E aí A gente pode terminar O vídeo Né Guardar essas pedrinhas Aqui Tá Beleza Vamos sair daqui Galera E vamos terminar O vídeo Não é isso? E depois a gente vai Ver por onde a gente Pode Pode ir No nosso episódio Onde a gente pode ir Como a gente pode fazer Nessas linhas aqui Então é isso galera Tomei o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Compartilha É Nós Tamo junto Sempre Beleza Valeus Falou E Acabou